No dia 22 de fevereiro estará acontecendo uma palestra sobre o novo Código Florestal. Sobre esse assunto, converso agora com o chefe regional da Secretaria de Agricultura de Umarama, José Antônio de Andrade. Boa tarde, José. Me fala um pouco, o que vai estar acontecendo? Qual é o objetivo dessa palestra? O primeiro passo é mostrar o antigo Código Florestal com o novo Código Florestal. Fazendo essas duas divisões e vendo o que foi modificado em relação ao Código Antigo. Então, dando exemplos de como vai ter que se comportar o produtor rural agora, com o preenchimento do cadastro ambiental rural, para ele fazer parte desse programa ambiental rural. E nós vamos estar, então, nesse dia, tentando sanar o maior número de dúvidas possíveis em relação ao novo Código Florestal. O produtor vai ser a primeira vez, na verdade, que ele vai ter contato com esse Código Florestal e saber das mudanças. Vocês estarão à disposição para tirar todas as dúvidas. Como que o produtor rural, então, poderá se inscrever para essa palestra? Nós estamos fazendo essa palestra dentro da nossa região aqui da Merrius. Então, são 32 produtores. Nós andamos em todos esses municípios, conversando com os sindicatos rurais, com a EMATER de cada município, com as secretarias municipais de agricultura de cada município e deixando uma ficha de inscrição para o produtor. Ali, nessa ficha de inscrição, já vai estar um espaço para ele fazer previamente, para ele colocar a sua dúvida. Por quê? Nós vamos balizar isso antes, ver qual é o maior número de dúvidas que o produtor tem em relação ao Código, para a gente já estar preparado no dia para ir adiantando essa conversa com ele e tentando sanar no dia o maior número de dúvidas possíveis. A gente sabe que, como vai ser a primeira conversa, vai ser o primeiro curso, na verdade, o primeiro seminário que nós vamos fazer, vai ter um número grande de dúvidas. Mas, posteriormente, a ideia nossa também é fazer um curso de atualização dentro do Código Forestal a nível de região. Então, seria um curso de dois, três dias para o produtor rural, com todos esses nossos parceiros, o Banco do Brasil, os sindicatos, as prefeituras municipais, todos os nossos parceiros, para a gente tentar ir sanando essas dúvidas que, assim, vai existir do produtor rural. Muitíssimo obrigada. Larissa Fernanda, Parupé Notícias.